Oi gente, tudo bom? E hoje eu vou mostrar meus squishes muito lindos Parte 2, bora lá? Bora! Bom, vamos no primeiro O primeiro é esse cupcake Olha que cupcake uma fofa Com coração, com asinha Olha que fofa esse cupcake Eu amo O segundo é uma personagem De nome nome É aquele negocinho lá Olha Eu queria deixar a porta na elha Eu amo o negocinho O próximo é um donut kawaii Olha que donut lindo Olha que lindo Donut O próximo é um sorvete Com misturado É da água, do fogo e da planta Olha que lindo O próximo é uma batata frita Olha que lindo A merda A batata frita A merda A batata frita Ou assina também As redes sociais Ou Instagram A minha E também O meu pc do robloco do jogo E não pode não se esqueça Pelo meu aplicativo Sabe qual é? Like Então até a próxima Um beijo minha gente Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON